Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje estamos aqui então para falar um pouquinho desse produto aqui que é uma caixinha de som, é um mini system na verdade da Sony, da linha Mutec dentre estes vários aparelhos aí que a Sony lançou em 2019 temos essa caixa aqui que é a caixinha de entrada que é a MHC-V02 então chegou aqui para mim o produto, a gente vai abrir juntinho aqui para ver se veio tudo certinho e eu já compartilho com vocês eu sei que o pessoal sempre procura informação quando está procurando um produto então fica aqui ligado comigo, vamos dar uma análise geral a gente vai fazer mais testes desta caixa, então pode ir deixando seu comentário qual é a sua curiosidade, pedindo aquela força para você, claro se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa força aí para nós clica no botão de inscrever, se puder deixa um joinha para nós e vamos lá então para o vídeo vamos logo então tirar o produto aqui da caixa para ver se veio tudo certinho, sempre importante principalmente se você compra pela internet é importante aí você ter a garantia que está recebendo o que comprou lembrando galera que o menor preço que eu achei quando eu fiz essa pesquisa aqui para acrescentar essa caixinha aqui no meu setup foi de R$850,00, ela sempre rondou a faixa dos R$1000,00 mas se você pesquisar bem aí você vai encontrar um preço bacana vamos dar uma olhada aqui na parte dos acessórios o que acompanha o produto de cara que temos esse fiozinho que serve nada mais do que a antena do rádio FM ele é um mini system, então ele tem rádio FM também tem o cabo de força, aqui um cabo comum, convencional nada de anormal, vamos ver o que temos mais aqui dentro dos acessórios temos os dois manuais, na verdade é um guia rápido porque o manual mesmo você encontra aí no site da Sony em forma de PDF e esse outro aqui deve ser alguma coisa relacionada também ao termo de garantia do produto e por último temos o controle remoto, um controle relativamente pequeno bem bacana e você consegue acessar todas as funções do produto e também duas pilhas Sony vamos logo então tirar essa caixinha aqui de dentro aqui já temos ela, aqui tem mais um lembrete da Sony mencionando sobre os dois aplicativos que você consegue usar aí para interagir com esse mini system, com essa caixa de som que é o Music Center e também o Fiestable legal aí se você quer brincar com a caixa de som até comando de voz ela obedece vamos aqui desembrulhar o produto ela é uma caixa que não é grande mas você não pode dizer que ela é uma caixinha pequena então é um tamanho considerável aí lembrando que ela tem esse detalhe aqui do fundo para você colocar aí num pedestral, num tripé melhor dizendo, se você preferir uma coisa bem bacana aqui a visão traseira do produto aqui logo acima temos essa alça que é uma coisa bem legal aqui para você transportar o produto muito bacana mesmo aqui temos essa saída de ar essa gradezinha aqui toda em plástico e logo abaixo temos as conexões do produto que não são assim tão variadas temos desse lado o cabo de força temos a entrada USB que serve também para gravar a Sony promete que você consegue gravar direto no pendrive a entradinha da antena FM duas saídas de áudio convencionais antigas e uma entrada aí para guitarra, microfone uma entrada P10 eu senti falta aqui no produto de uma saída óptica, ficaria bem mais legal mas o que salva ela e foi por isso que eu comprei é a função Bluetooth aqui atrás podemos notar um detalhe e podemos perceber que essa parte é de madeira essa caixa, essa parte de baixo então ela é de madeira podemos perceber aqui os detalhes da madeira na parte de trás é só aqui atrás que a gente tem esse detalhe e não vai aparecer nas outras partes da caixa aí o acabamento é bem legal na lateral aqui então nessa parte abaixo também é madeira embora se você olhar de frente vai parecer plástico e essa parte de cima aqui que é a parte principal do circuito da caixa ela é toda em plástico temos uma grelha aqui desse lado esquerdo e nada mais aqui na frente temos esses dois dutos de saída de ar aí que tem uma tecnologia que a Sony promete aí amplificar os graves e aí o acabamento então eu achei bem legal galera tem esse logo da Sony aqui na frente de forma cromada tem essa luz azul essa luz é apenas azul as cores não alternam o tweeter é de 2 polegadas o outro falante que é o útero principal dos graves e dos médios tem 7 polegadas vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o painel de controle já já então está aí o design dela para você ver uma caixa bem bonita eu gostei aqui em cima então temos todos os comandos lembrando todos os comandos com botões físicos desde o botão de ligar o botão de play aqui essa tecnologia para conectar vários sons da Sony equalização aqui temos o botão de bluetooth a função para você escolher se é rádio, CD, USB temos também aqui o botão guitar aqui temos os volumes desse microfone ou guitarra que você for ligar aí separados temos o botão para troca de pastas que é uma coisa bem bacana aqui para você pular faixas temos o botão também que comanda as luzes do aparelho eu vou colocar um pouquinho aqui do som para vocês peço que você coloque um fone de ouvido vou captar o som aqui com o gravador zoom estéreo que é um gravador de bastante qualidade então põe um fone aí e tenta ouvir um pouquinho para a gente ter uma ideia do som e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL